Os bombeiros atuaram com três viaturas para debelar as chamas que consumiram esse imóvel localizado no bairro São Francisco. A casa é antiga e em seu interior haviam poucos móveis. Tinha a aparência de estar desocupada. A ação imediata conseguiu conter as chamas, porém o fogo atingiu todos os cômodos e o telhado. Populares, ao perceberem a fumaça indicando o incêndio, acionaram o telefone 193. Os acionados de princípio com fogo em residência, chegando no local, foi constatado que era uma residência sem domicílio. Através de denúncias, o pessoal chamou nós, constatando que no local havia só materiais descartáveis, lixo e imóveis velhos. A polícia militar foi acionada para lavrar o boletim de ocorrência e há suspeita de que o proprietário do imóvel é quem teria incendiado. Neste caso, consiste em crime que, segundo a legislação brasileira, é sujeito a pena de reclusão acrescida de multa quem causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. A ocorrência seria apresentada no plantão policial. Nós fomos acionados a registrar esse boletim de ocorrência, segundo populares, o próprio proprietário da residência, que teria ateado fogo na residência, devido a estar revoltado, que teve uma moto apreendida logo antes de adercer. E esse indivíduo, inclusive, segundo comentários, é dependente químico. Como a própria vítima que causou o dano, então vou deslocar até o DP e ver se vai ser registrado o BIOPC.